Quero convidar aqui ao palco da Itznun, Reinaldo Pamponet. Reinaldo, venha. Não, mas venha mesmo. Venha, chega chegando. Reinaldo é um grande amigo. Um dos sonhadores desse projeto, está aqui conosco. Sonhador aqui não falta. Tem um sonhador de plantão aqui que muita gente conhece também. Luiz Fernando Guggenberger, gerente da área de debate e conhecimento da Fundação Telefônica Vivo. Maravilha, obrigado Luiz. Muito bacana. Eu quero convidar também a Gabriela. Gabriela Biguete. A Gabriela não vem, mas eu quero convidar ainda assim. É diretora de programas da Fundação Telefônica. Gabriela, você não veio, mas está convidada. O convite é aberto. O importante para a gente abrir fluxos de conversação, gente, é abrir o convite. O convite tem que estar disponível o tempo todo. Quem mais nós vamos convidar? Henrique. Não, não consigo falar o nome de Henrique, não. É Versteg. Henrique, eu vou te chamar como sempre eu chamei. Henrique Verdana, da Cocriar. Cadê você, querido? A outra vez que eu chamei ele não estava. Vamos ver se dessa vez eu dou sorte. Ele não quer falar com o Henrique. Pode vir, Henrique. Faz parte da construção da informalidade do debate. Não fica olhando assim, o que será que está acontecendo? É isso. A ideia é essa. Conversar um pouquinho, né? A hora que ele chegar, ele sobe no palco. Aliás, todas as pessoas estão convidadas a subir no palco. A gente vai fazer aqui uma grande troca de impressões. E a gente vai explorar as possibilidades desse momento. Tá certo? Eu só queria, assim, explicar para vocês um pouquinho como é que funciona um aquário. Na verdade, o aquário, esse aquário é uma coisa que foi criada. Acho que a gente criou isso há uns dois ou três anos atrás, né, Luiz? Para um encontro que dá vivo mesmo, né? No tempo era só vivo. Para tentar abrir e quebrar esse paradigma do palco. Então, a ideia é que a gente tenha sempre uma cadeira vazia. Sempre uma cadeira vazia. Ok? Então, vamos prestar atenção, porque às vezes a gente senta e acaba ocupando todas as cadeiras. E a gente tem uma tendência de ficar escutando e ficar sentado na cadeira. Bom, tranquilo, mas se não fica a cadeira vazia, ninguém na plateia pode subir para entrar, né? Então, vamos só tomar cuidado, porque facilmente a gente esquece disso, né? E acaba ocupando todas as cadeiras e aí o aquário, ele lota e transborda. A ideia é essa. A palavra está com vocês. E a gente vai ocupando aqui até ficar com uma cadeira vazia só. É assim que funciona, né? Eu vou sentar aqui, vou conversar um pouquinho também. Vamos ficar aí. É porque eu só fico aqui. Não, senhor, senhor, eu só dou aviso. Não, você também viveu aí essa história. Então, tá bom. Então, pronto. Então, estamos juntos. Pronto. Mudei de boné. Sou participante agora. Bem, boa tarde a todos. Eu acho que a gente começa hoje meio desconstruindo também. Eu queria começar fazendo um convite aqui para a plateia. Tem duas pessoas que queiram subir aqui para conversar com a gente. Duas. Tem quantas cadeiras? Tem uma vazia? Falta uma, duas. Tem três cadeiras e eu queria convidar alguém que está na plateia. O objetivo é muito simples. Eu queria provocar vocês para que vocês trocassem o que vocês sentiram, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês aprenderam, o que vocês não aprenderam. Então, o objetivo é esse, a gente trocar um pouco a experiência e pensar um pouco também, não só na questão da... Uma coisa que me veio muito aqui nesses dias e é uma reflexão que eu tenho muito forte é que a gente está pensando muito e sentindo pouco. Uma das coisas que eu queria provocar é justamente isso. Que tipo de sentimento esse festival trouxe para vocês. Eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso. E no segundo momento é também provocar que a gente pense menos agora, a partir de agora. e que a gente possa se concentrar um pouco mais nisso aqui, nessa conversa, e que todo mundo possa ter a oportunidade de falar um pouco. A gente está muito interessado em conversar, sem verdades e sem brigado, mas o objetivo, basicamente, desse momento é esse. Eu queria pedir para... Porque também foi meio de supetão, chegou, eu vi que ele chegou também, o Benjamin, tal, que está aí. E eu queria deixar ele de prontidão aí, porque... Ah, está ali. Benjamin, opa. Desculpa, sempre uma cadeira vazia. Sempre uma cadeira vazia. Sempre uma cadeira vazia no aquário. Daqui a pouco você sobe. Daqui a pouco você sobe. Isso. Só para colocar para funcionar, não é nada para você, não. Então, o Benjamin, que eu queria que ele desse uma palavra para a gente aqui sobre algumas impressões que ele teve. Ele vai estar nos presenteando no final do evento aqui com um concerto de piano. E o Sérgio Vaz vai estar recitando algumas poesias. Vamos, literalmente, fazer rap. Rhythm and poetry. Mais uma forma, você vai ver a desconstrução do que a gente conhece como rap. Vai ser bem interessante. E se o Sérgio Vaz também estiver por aí, eu sei que ele está por aí, mas se alguém puder chamá-lo também, para que ele possa estar aqui. Eu estou fazendo dois convites mais direcionados. Perfeito. Mas eu colocaria a pergunta que é sempre o objetivo desse encontro. E eu não tenho a resposta. E eu vou colocar para quem primeiro veio para cá, como é que você foi impactado. A gente está meio influenciado, porque a gente acabou pensando, implementando, e a gente pode estar querendo direcionar demais. E a minha pergunta para vocês é muito simples. E aí? Meu nome é Graciela, sou pesquisadora. Estou vindo de Florianópolis. E eu só queria contar rapidamente que hoje de manhã fiz de tudo para voltar para Florianópolis. Estava me sentindo muito mal, muita dor de cabeça. E não consegui. Daí eu tive, entre aspas, que vim para cá. E eu vivi hoje um momento muito especial dentro das palestras que foram hoje apresentadas, e principalmente do Open Space, que também eu não ia participar e terminei participando. Foi fantástico, começando pela palestra de hoje de manhã. Foi fantástica, mexeu muito comigo. Eu não sou brasileira, moro no Brasil há 15 anos, mas tenho orgulho de dizer que eu fico muito feliz por estar neste país, porque hoje de manhã me emocionei muito com a palestra que foi dada. Eu luto muito pela educação brasileira. E fico feliz de estar aqui, fazer parte deste Brasil maravilhoso, e de lutar pela educação. Hoje eu trabalho com projetos que promovem, que focam crianças em escolas públicas, e eu luto por uma educação brasileira, cada vez melhor. Mesmo não sendo brasileira, mas no meu coração eu sou brasileira. E hoje participei... Onde você é? Do México. Mexicana. México lindo, aquele que ganhou do Brasil, sabe, na Copa. Aliás, nas Olimpíadas. E hoje à tarde participei do Open Space, foi fantástico. Eu coloquei o desafio de que as pessoas me ajudassem a encontrar uma resposta a um projeto que hoje eu tenho, que é como formar crianças criativas e inovadoras. Então, a partir deste momento, a gente teve uma discussão muito interessante e muito emotiva. Muito emotiva, porque a gente vai tentar colocar em prática a questão do criativo sem fronteiras. Semear sementes a partir de grandes iniciativas que nós mesmos criamos e fizemos, e trocar essas experiências para motivar as crianças carentes, crianças que estão precisando de motivação. Então, o prêmio já valeu muito e agradeço muito estar aqui, do convite que eu recebi para ter vindo, e eu agradeço a todos e adorei. Eu queria compartilhar isso com vocês. Obrigada. Obrigado. Obrigado, querida. Bom, eu posso falar uma coisa? Eu acho que a verdade seja dita. Eu sou novo no RIA Festival, não conheci até poucos dias atrás. Eu tinha que... Não, eu acho que a maioria das pessoas já sabia há um tempo a mais que eu. Conheci há pouco... Talvez nem uma semana. E a forma como eu conheci, acho que é um reflexo do que esse festival representa. Eu uso o YouTube para catalogar vídeos acadêmicos há porrada de anos, há uns oito anos. E com essa coisa de publicidade agora nos vídeos, a publicidade do RIA Festival foi a primeira publicidade útil que eu vi até hoje no YouTube. Eu não sei se vocês já tiveram alguma outra, mas foi a primeira publicidade que eu assisti até o final. E eu falei, não é possível. Eles estão trazendo o Pierre Lévy e o Nicolelis para falar no mesmo festival. Neurocientista e um pai da comunicação moderna, interdisciplinaridade. E no começo, eu vim por causa dessas palestras. O Lévy é um herói meu. Nicolelis também é um cara que eu respeito para caramba. Acompanho o trabalho dele há muito tempo. Os dois estavam muito presentes na minha tese. Mas, chegando aqui, eu acabei conhecendo o Open Space, um pessoal que está em sintonia com esse novo paradigma social que a gente está vivendo. Essa desruptura do sistema centralizado, unificado. A gente está vivendo a época do fragmentado. As coisas estão cada vez mais sendo descentralizadas. Não tem mais aquela reação de cima para baixo. as pessoas estão começando a ter essa mentalidade. Acho que já começa desde a época da produção de software.